A grande novidade é a aparição do Homem-Aranha no final do trailer, nessa que é a estreia do Arachniddle no universo cinematográfico da Marvel. O novo Homem-Aranha é interpretado pelo ator britânico Tom Holland, de 19 anos. O filme, dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russell, inclui quase todas as principais figuras do universo cinematográfico da Marvel, com exceção de Hulk e Thor. Segundo a sinopse oficial, a história do longa refletirá os acontecimentos de Vingadores 2, Era de Ultron. E parece seguir a base estabelecida nas histórias em quadrinhos.